Rádio da cidade é peca no outro dia na rádio Toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai descer a tronco Toma na chota, toma na chota Chama a ambulância que nós vai descer a tronco Me machuca, quem me bota, me machuca, quem me bota Foda essa filha da puta viciar Me machuca, quem me bota, me machuca Me machuca, quem me bota, foda essa filha da puta viciar da puta viciar da puta viciar Não é isso? � É o sigilo, pode, pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Vem aqui do Brook, que tu batassa má O Leymar, te roubamos um margem A cara te trabalha que ela gosta A cara te trabalha que ela gosta A cara te trabalha que ela gosta A parecida do Chapadão, você ganha A sentina que brilhante foi A gente me abalou O pai do pai do Brook, eu gosto de O pai do pai do Brook, eu gosto de O pai do pai do Brook, eu gosto de Nem beima, não para, não E bota com força lá dentro Nem beima, não para, não E bota com força lá dentro É Vabu Vabu, na Tcheca Tcheca Hoje você sai do jorra Manta no Taster É Vabu Vabu É Vabu Vabu Hoje você é Vabu Vabu 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 Che é o pig dos que, eu tô falando Ô Negritim A dona tá tonteana É Vabu Vabu Che é o pig, vamos lá, moleque É Vabu Vabu Na Tcheca Tcheca É Vabu Vabu Na Tcheca Tcheca A dona tá fonteando, já tô maluco em casa A dona tá fonte, só no último volume Última forma dela hoje Vou pro barido, é a última forma dela hoje Marido, ninguém te forçou Eu prego um pouquinho, tu tá na tenta de abaixo Da tropa do time, que cê nasceia e comanda pontaria A piranha sem ter fonte, eu passei em você cusquinha Cabelo, cabelo pretinho, disfarçadinho Sentado no baile, pitbull de raça do homem, vambora Teorótico de guerra, eles não rendem pra ninguém Vamo te lançar na mão, com a canção de suco Mano, o tio é foda, rei do uísque, o Neymar ele é foda Rei do uísque, o ratinho é foda Rei do uísque, caba, a gente é foda Rei do uísque Essa é dos Marginal do Brooklyn, vambora Topa do PR, topa do MD, tamo junto Alô, fose, tu que gosta, moleque Se é o pique do Lafou do Feijão, estou ingênuo Vambora, vambora, vambora Toma sequência de pau na tcheca, pau na tcheca Vambora, vambora Tô na donavinha aqui do Brooklyn Hoje tu vai passar mal, me chama de Marginal Sequência pau no útero, vambora Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau, cheio de processo Vocês estão no erro Atrapa, atrapa do tio, aosfamoso Marginal Vai chegando na naviga Batançando pau, o Neymar e o Ratinho Com sauda, vambora, vambora Barиф¨a clama de 만약 Legal, Eu vou lá, sou marginal Pegando uma navinha E vai tacando Vou chacoalhar minha CHOTA na tu a pirocadura Vou chacoalhar minha CHOTA Na kua pirocadura Eu sou filho da puta Vill sodi Vamo bora e vamo bora ei sai solteira bate quatro e joga Alô, GB-22, alô, LC-22, família Downbody vambora! Alô, Genefone, alô, moleque, Caio, alô! É isso, vambora, lá fora! Pode, 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 pode! É o pagode, tem que ser na feira e comanda a partaria A tiranha vem de volta, vai dar em volta. Vem carai! Já tô tão acostumada, a fuder, são bandidos Já tô tão acostumada! J.R.I.D.M.D, viadão! Mano tio, bota tudo! Vamo fudendo sigilo! Habitativa, compromised! Ô dente de ouro, piada! Ô dente de ouro, piada! Ô dente de ouro, piada! Ô dente de ouro, vai deixar mais Pô, sozinho aqui, gente, tô foda-se Caralho, feijão, puta que pariu, hein? Tá ficando foda, piada, sensores, gente Vamo com ele, tá bem? Só pra xereca suar Tão passiva Tão mais quem vai encontrar Tô paz virgem, vem? Ô tique-toc, moleque Foda-se, pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Foda-se, pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Foda-se, pode, 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 pode É, caraca! Foda-se, vamos pra tras caixinhas Foda-se, tá bem, é sinçangente Foda-se, tá bem, é sincengente É só botada nos cachorros Rei do corte, mano É só botada nos cachorros Vambora, mofão A vida da pagaela só te acaba e a tocava Por essa, vem! Agora me pensa Agora me pensa O de janejão se fudendo É uma reta preta, hein? Pode, 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 seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Pode, pode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Seu do que é foda, então sai foda Nós te bota no pré-sal Hoje tu conhece, hoje eu te do feijão Vou chacoalhar, chacoalhar, minha chota na tua piranha Vem fúbio Vem piranha, vem safada Se prepara que essa é foda e a novinha gosta dela É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai do joque Mancando das pernas É vapo, vapo Na tcheca, tcheca Hoje você sai do joque Mancando das pernas É caralho É isso, vambora lafão